No interior do estado, famílias que moram em áreas distantes contam com o apoio da solidariedade. O projeto Somos Ribeirinhos, realizações que salvam vidas usando assistência social e trabalho missionário. A nossa equipe de reportagem foi até o município de Anamã fazer o registro de perto dessas atividades. E é o que você acompanha agora na reportagem especial de Juliana Silva e Nívia Salgado. No lugar onde as terras caídas muda a vida dos ribeirinhos, também acontece outro fenômeno, a solidariedade. A força do bem, o amor que vence a distância, a missão que fortalece a fé. Peço que o teu Espírito Santo venha estar presente nessa comunidade, dentro de cada casa. Venha no nosso vosso rei, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no chão. Quer lhe dar a vitória? É tudo! É na comunidade do Cui, no município de Anamã, interior do estado do Amazonas, que o projeto Somos Ribeirinhos alimenta o corpo e a alma da população. O projeto chegou por aqui faz dois anos. Desde então, tem muito trabalho, que já tem dado bons frutos para crianças, jovens e adultos. Aqui, a pequena comunidade se agiganta em ajudar quem precisa. Cada um recebe a função dentro do grupo. A partir de agora, o trabalho se transforma em missão. Com médios solimões de testemunha, a equipe segue em direção a comunidades ribeirinhas afastadas. Nunca antes aconteceu um trabalho como esse. Levar o essencial, comida e água potável. Com força e coragem, segue o caminho por água, por terra, até chegar às 12 comunidades rurais que são beneficiadas com o projeto. As ações alcançam todos os meses cerca de 200 pessoas. E tem o desafio de multiplicar o pouco, que se torna essencial. Por meio do projeto, a ajuda chega de muito longe. Uma organização social de ajuda humanitária internacional enviou filtros de água, que possuem duração de até cinco anos. Mas se vocês conseguirem aqueles galões de hectare, e deixam a noite inteira. Chegou de manhã, você está com um galão de 20 litros ali, não precisa ir no rio, não precisa fazer força, não precisa nada. Já põe nas garrafinhas e vão tomando. É gostoso. É boa? Tem muito. Mas aqui não tem sabor nenhum, aqui é água mesmo, filtrada e limpa, né? Água potável. Vida, né? É um milagre, né? Parece contraditório, mas é bem verdade que na maior bacia hidrográfica do mundo, existe escassez de água potável. Para ter água para beber, como é que faz aqui na sua casa? Espera chover, né? Aí vem daí dessa bica, aí desce aqui, aí dá para nesse balde azul, aí daqui coa e que leva para frieza para beber. Isso quando está em tempo de chuva? É, isso quando está em tempo de chuva, porque aí depois que não chove, aí tem que pegar do lago. E anda muito? Anda muito a rampa, pegar do lago. E vem carregando aqui mesmo? No ombro. No ombro, a carregar para trazer para a terra para poder beber, tomar banho, fazer as coisas. Além do esforço, a saúde fica fragilizada. Vocês já adoeceram por conta de alguma doença que vem por causa da água, que não é potável? Já, diarreia, né? Dá bastante. Vocês sofrem muito com essa doença? Sim. Eu, meus filhos, meu marido. Sempre está adoecendo? Sempre dá, mas quando jorra água aí no lago, que fica meio puba, né? A água. Puba é quando fica mais barriga? Isso, aham. Aí não dá para beber? Não dá para beber. Mas não tem outro? Não tem outro, é o jeito, é ela mesmo. O Beiradão espera ansioso a chegada dos voluntários. Água, comida e oração. Te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo projeto, pela realização das ações. Muito obrigado, Jesus. Te adoramos. Amém. Amém. Nesse protagonismo caboclo tem o trabalho braçal, na cozinha o tempero que dá gosto, na logística a organização que gera resultados, sempre na simplicidade de um coração agradecido. Quando ele chega assim, ó, quando ele chega numa casa que ele leva a cesta básica, eu tenho certeza que aquelas famílias, elas colocam um sorriso feliz. Porque tem muita situação aqui no nosso estado do Amazonas, que tem vezes que a gente não tem nada na mesa. Então, quando chega aquele alimento que aquela criatura leva, a pessoa se sente feliz. E não é só a cesta básica, não é só um filtro, mas é um dinheiro para uma comida, dinheiro para um remédio, é dinheiro para um gás. Então, são ribeirinhos, é uma África com água. A escola dominical é o ponto de encontro dos pequenos. Eu me alegro quando eu estou com eles, brincando, me divertindo. Isso é muito importante para mim. Tem um versículo que a gente põe muito também, que é ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desvierá dele. Esse versículo é muito importante para a gente ensinar para cada criança. E também muito importante o alimento da palavra de Deus, que é fundamental a gente levar para as famílias e principalmente para as crianças aqui no nosso projeto. Enquanto isso, as mães se reúnem para fazer artesanato. Marinete é a típica mulher ribeirinha. Eu planto roça, eu planto macaxeira, milho, banana, pimento, o que for de agricultor eu planto. Tudo? Tudo. Aí eu também gosto muito de pescar. Sou uma pessoa que eu gosto muito de pescar mesmo. Não tenho preguiça de pescar. Em Anamã e em boa parte do Amazonas, a principal fonte de sustento dos ribeirinhos é a agricultura. Na arte, as mulheres encontram descanso da lida diária e ainda conseguem ter renda extra. Dá para eu comprar umas coisinhas que estão faltando na casa da gente, né? Alimento, assim, alguma coisa para os filhos da gente também que eles precisam, assim, na escola. A juventude não perde tempo. Na sede que está sendo construída, tem a academia de improviso. Deixar o corpo mais saudável, eu acho. Para mim, né? Eu acho. Para fazer as educações físicas que tem para fazer, né? Para melhorar o corpo. A mente também, né? A mente também. Um monte de coisa. Carregar cestas básicas. Futuramente, o lugar vai ter salas para ações e vai ser sustentável, com energia solar. O que falta são parceiros. Tem ainda o futebol. Meninos e meninas levam em frente o poder transformador do esporte. A gente aprende a respeitar o pai e a mãe. Respeitar Deus. Nós somos grandinhos. Começou com apenas oito crianças. Antes do Máquio chegar, eu já tinha esse projeto aqui no Cui. E agora tem mais de 25 crianças, eu acho, na parte do futebol. Não é apenas o futebol, né? Movimento a vida deles para um caminho mais saudável. Máximino da Campo. O Max, missionário humanitário. É ele o homem que, inspirado por força divina, criou o Somos Ribeirinhos. Eu sou um diplomata humanitário da Getro, que tem a central dela, fica localizada em Bruxelas. E eu sou um diplomata humanitário, ou seja, eu sou a voz do povo. Eu ajudo a população, os mais carentes, os mais necessitados. Existem missionários espalhados no mundo todo, né? Pessoas que estão dedicando a vida a pregar o evangelho, a amar o próximo, a cuidar dos órfãos. Existem milhares. Eu sou só mais um deles. O missionário já esteve em ação fora do país. Atuou na Turquia com refugiados de guerra. No Brasil, em Minas Gerais, montou o Somos Brumadinho, após o rompimento da barragem. Há três anos, dedica seu trabalho às comunidades ribeirinhas. O projeto, iluminado por luz divina, é também tocado por uma mulher. Crete é quem coordena. Porque hoje a gente visita comunidade, a gente visita famílias que estão isoladas, que a gente chega dói no coração, porque antes não tinha essa ajuda. As famílias viviam aí trabalhando na roça, muitas das vezes plantavam e não vendiam. Então, quando os benefícios estavam bloqueados, a família ficava passando por certas necessidades. E a chegada da cesta básica, através do projeto para cá, tem sido fundamental na comunidade. Na internet, o Somos Ribeirinhos ganha um mundo. Com mais de 380 mil seguidores em rede social, vence as barreiras da distância. Só assim o pessoal conhece a realidade que a gente vive aqui. Eu gosto muito de filmar, gosto de todas as ações que a gente faz junto. Fico, cara, esse daqui sou eu que estou filmando. E eu fico muito feliz de mostrar para o mundo a realidade dos ribeirinhos. E você consegue disseminar mais esse trabalho através das redes sociais. Como é que é feito isso? O meu trabalho, ele vive hoje 100% de doações. Quem mantém esse trabalho são meus seguidores. Eu queria até agradecer a eles e falar que se não fosse por eles, a gente não conseguia fazer nada. Então, a campanha dos dois reais, no começo do mês e no final do mês, ela faz toda a diferença. No começo do mês, com dois reais, a gente conseguiu mais de 250 cestas básicas. Cada cesta básica custa 75 reais e tem frete, tem gasolina. Você viu hoje que a gente gastou só de gasolina para fazer a entrega, foi de 100 reais. Então, eu tenho, graças a Deus, pessoas que são movidas, tocadas pelo Espírito Santo para me ajudar. Na ação, em um único dia, 160 famílias foram atendidas. A solidariedade sempre encontra um jeito de chegar ao destino certo. A riqueza das águas douradas é o reflexo da natureza farta e se une à potência de fazer o bem. É tudo, eu costumo dizer que é tudo. Somos Ribeirinho para mim é fortaleza. Somos Ribeirinho é isso. É prosperidade para tudo. É uma riqueza muito grande na comunidade e no município também, porque não existe um projeto como esse. Nunca existiu e não existe. E eu não sei se existirá. Mas o Somos vai continuar. Firme e forte. Parabéns, Juliana Silva, Anívia Salgado, que estiveram esses dias lá em Anamã acompanhando o trabalho desse projeto missionário e um projeto social também que muda a perspectiva de vida dessa população ribeirinha. O missionário falou, é uma África com água e realmente é essa a realidade das pessoas, porque ainda que tenha água, não tem água potável. E só de levar um filtro e garantir a água, me marcou o comentário, é uma água sem sabor. Não tem gosto de outra coisa, porque era o que eles estavam consumindo lá na comunidade. Ainda bem que existem pessoas que estão dispostas a sair do seu próprio conforto, sair da sua zona de conforto para mudar a realidade de outras pessoas, como o projeto Somos Ribeirinhos. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.